Se formos levar em consideração a capacidade de força de um animal em relação ao seu tamanho e peso, o grupo dos Besouros do Esterco, também conhecidos como Rolabosta ou escaravelhos, são um dos seres mais fortes do planeta. Dentre eles, a espécie Ontofagos taurus é considerado o campeão de força bruta. Este besouro é capaz de arrastar mais de 1141 vezes seu próprio peso, Só para termos uma noção de sua força, caso um ser humano tivesse esta capacidade, ele seria capaz de puxar em torno de 65 toneladas. Isso equivale a cerca de 6 ônibus de 2 andares lotados.